Senhoras e senhores, com vocês e com vocês, Max Alves! Senhoras e senhores, com vocês e com vocês, Max Alves! Senhoras e senhores, com vocês e com vocês, Max Alves! Senhoras e senhores, com vocês e com vocês, Max Alves! Senhoras e senhores, 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 com vocês! Senhoras e senhores, com vocês, Max Alves! Senhoras e senhores, com vocês, Max Alves! Senhoras e senhores, com vocês! Senhoras e senhores, com vocês! Obrigado.